O rei Manassés Olá, meu amigo e amiga. O capítulo de hoje conta a história do rei Manassés, além de relatar sobre o breve reinado de seu filho Amon. No entanto, aqui vamos nos concentrar no primeiro desses reis. A história do rei Manassés é realmente muito intrigante. Seu pai, o rei Ezequias, havia sido um fiel servo de Deus que havia desfrutado da proteção divina e, como resultado, recebera muitas bênçãos. No entanto, apesar do exemplo paterno positivo que havia recebido, Manassés se distanciou completamente da adoração ao verdadeiro Deus. O texto bíblico afirma que ele levantou altares aos balins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Também usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias e consultou adivinhos e encantadores. Além disso, colocou ídolos no templo de Jerusalém. E, em um ato de crueldade inimaginável, até mesmo ofereceu seus filhos como sacrifício aos deuses pagãos, queimando-os vivos no vale de Inom, diz o versículo 6. O mau exemplo desse rei acabou arrastando o resto do povo de Judá ao paganismo. Infelizmente, as consequências de seus atos não demoraram. O império assírio atacou novamente a cidade de Jerusalém. Dessa vez, e diferente do que havia acontecido com o fiel rei Ezequias, o malvado Manassés não foi resgatado dos assírios. Os invasores o fizeram prisioneiro e o levaram acorrentado à Babilônia. Pode um rei tão perverso e entregue aos mais degradantes cultos pagãos ter uma chance de se salvar? Talvez poderíamos pensar que não há esperança para um indivíduo assim. Mas, ao estar no momento mais baixo de seu reinado, mergulhado no profundo poço da miséria e do desespero, Manassés reconheceu seus pecados e clamou pelo perdão divino. Deus ouviu suas súplicas, o libertou da prisão e o restabeleceu em seu trono. Ao retornar a Jerusalém, Manassés removeu os ídolos que havia adorado antes, restabeleceu o culto ao verdadeiro Deus e ofereceu holocausto de gratidão. Essa história nos mostra que Deus procura nos salvar até o último momento, mesmo que estejamos no fundo do poço do pecado. O amor de Deus procura nos alcançar, levar-nos ao arrependimento e transformar a nossa vida. Não há pecado tão horrível que não possa ser perdoado por Deus se nos humilharmos diante dele, reconhecermos com sinceridade nossos pecados e repararmos os danos que causamos. Se estivermos dispostos a nos arrependermos e nos entregarmos a Cristo, Ele tem uma nova chance e uma nova vida disponível para nós. Não é impressionante? É esse Deus a quem amamos, a quem servimos e a quem obedecemos. Amém. 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 Amém.